Opa, tudo bem? Mais um vídeo respondendo aos comentários, tá? Queria responder um comentário do Dany Dias. Cara, Dany, meu amigão. Nossa, pô, Dany, a gente precisa marcar aí, né, que veio de novo. Dany, o Dany mandou uns comentários desaforados no Twitter falando sobre SystemD. Segundo ele, SystemD é um vírus. Bom, deixa eu explicar o que é isso primeiro aí para o pessoal do canal e tal. Bom, você sabe que o Linux, como eu falei ontem, no vídeo de ontem, ontem eu estava respondendo lá, quem que eu estava respondendo sobre isso? O Souza Lima. Estava respondendo o Souza Lima sobre Linux e falei para ele que o Linux são várias ferramentas ajuntadas para formar um corpo só e tal. Então, tem um kernel, tem um sistema de inicialização, que é disso que a gente vai falar, que levanta os servidores todos, inclusive o servidor gráfico, se você usa uma interface gráfica, levanta todos os serviços do sistema operacional. E o sistema de inicialização tem vários. Tem o SysVNIC, tem o Unsplash, tem vários sistemas de inicialização que já foram desenvolvidos para Linux. SysVNIC era o mais popular, o mais usado em todo lugar e tal, até que, mais recentemente, foi desenvolvido o SystemD. O SystemD é um sistema de inicialização bastante polêmico, porque o autor colocou dentro do sistema de inicialização uma porção de coisas que ele considerou que eram serviços básicos do sistema operacional. Coisas como, por exemplo, que foi o caso da discussão lá com o Danny, um resolvedor de DNS. Então, tem um intermediador de DNS com cliente e com cache local de DNS, o Resolved, que fica dentro do SystemD. e isso gera um bocado de polêmica. As pessoas dizem, puxa, não podíamos ter um sistema de inicialização que fosse só um sistema de inicialização e a gente põe nele o que a gente quiser e tal. Mas não, o SystemD é um monolito, é um sistema grande que faz um monte de coisas e tudo mais. Bom, na minha opinião, isso realmente foi uma decisão de design bastante ruim. O SystemD não devia fazer tanta coisa, não devia ser tão grande, ele devia ser mais simples, ele devia ser menor. Isso gera, sim, um problema. Por outro lado, o SystemD trouxe uma capacidade de paralelização muito boa. Então, a inicialização com o SystemD é muito rápida, funciona bastante bem. Parte disso se deve ao fato de ele ser meio monolítico e você não precisar ter que tunar a paralelização ali e tal. Então, isso é, ao mesmo tempo, um problema e uma vantagem. Mas, sim, é um problema de design e vai um pouco até contra a filosofia do Unix. O software é muito grande. Mas por que eu gosto de SystemD? E aí, cara, tem um negócio que acho que a gente pode aprender com isso. Que é o seguinte, quando a gente fala de tecnologia, a gente precisa privilegiar o trabalho dos programadores que serão usuários da nossa tecnologia. Então, se você faz software extensível, se você faz software integrável, você está ganhando pontos com uma comunidade que é uma comunidade que vai ajudar a manter as coisas depois. E aí, eu vou falar de um case agora que não tem nada a ver com isso e tal, mas que é... Eu me lembro quando, por exemplo, o UOL comprou o PagSeguro. Tinha um outro nome, eles compraram e tal. E fizeram umas reuniões no começo com influenciadores e tal. E eu estava lá. E uma das coisas que eu insisti bastante, eles aceitaram muito bem a ideia, inclusive. E muita gente lá dentro já tinha essa ideia. E a gente fez bastante lá no começo. Foi tornar o produto, o PagSeguro na época, então, amigável para os desenvolvedores. E aí, você pode dizer que hoje, ah, puxa, não é amigável, não sei o que e tal, porque tem um produto tal ou outro meio de pagamento que integra muito melhor e tal. Mas eu queria lembrar você que o PagSeguro foi o primeiro desse modelo, o primeiro grande intermediador de pagamento. E no começo era um helpzinho e você se vira, sabe? E eles fizeram um grande esforço, inclusive a gente fez parte desse esforço, de desenvolver bibliotecas, ferramentas, documentação. E, cara, isso fez toda a diferença, sabe? Toda a diferença. Porque, no fim das contas, se você fornece ferramenta boa para desenvolvedor, você está diminuindo o custo de todo mundo que vai usar seu software. Então, isso é bom para os negócios, facilita a adoção do software e é bom para o ecossistema inteiro, sabe? E nesse ponto, o SystemD foi fantástico. Essa, para mim, é a principal, a grande vantagem do SystemD, que é o jeito como eles fizeram você poder escrever um DIMON, sabe? Que é a tarefa básica de quem usa, de quem é usuário de um sistema de inicialização. Então, do ponto de vista do SysAdmin, do ponto de vista de DevOps, o SystemD tem desvantagens em relação a, por exemplo, o SysVNIC. É mais fácil, por exemplo, você gerenciar níveis de inicialização com o SysVNIC, é mais fácil você tunar ele, é mais fácil você modificar para ele fazer o que você quer, ou você deixar o sistema realmente enxuto, sabe? É mais fácil mesmo. E, nesse aspecto, o Danny tem razão, ok? Mas, cara, você vai ver a diferença. Eu vou escrever agora aqui um DIMON. Então, vamos lá. Como root, vou entrar na pasta OPT. E vou escrever aqui um arquivo teste.py. PY não, vou fazer com SH ainda, hein? Teste.sh. barra BIM, barra BASH. Muito bom. WhileSleep1, do DAKE, barra OPT, barra Teste, ponto TXT, Danny. Então, isso aqui vai ficar em um loop infinito, pausando um segundo, escrevendo a data no teste TXT. Deixa eu deixar esse arquivo rodando. Vamos dar permissão de execução nele. Está rodando, beleza? Muito bom. Vamos lá na pasta OPT. E eu tenho agora um teste TXT. Se eu der um TAIL menos F nele, opa. Agora sim. Você vai ver lá que a cada segundo, ele está cuspindo ali a data e a hora, ok? É isso. Mas eu não quero deixar uma janela de terminal rodando com o meu DIMON. Você pode escrever, claro, esse aqui é o DIMON mais simples do mundo, né? Mas você entendeu que o DIMON é um software que tem que ficar rodando, servindo web, servindo monitoramento de rede, servindo um sistema de escrita de logs, o que você quiser. É um software que precisa ficar rodando, que precisa ficar em segundo plano. E aí eu não quero deixá-lo aqui pendurado no terminal, então eu vou escrever um DIMON no inicializador de DIMON. Se você já fez isso usando o Sysvenit, usando os DIMON tools, você sabe o trabalho que dá, tá? Função de inicialização, função de restart, aquele negócio todo. Controlar se o DIMON foi rodado em duplicidade. Então você ter um arquivo de process ID, um arquivo PIG, em que você vai consultar para saber se o DIMON está rodando ou não. Isso dá um bocado de trabalho para fazer. Bom, veja como é fazer isso usando o SystemD. A gente vai lá em ETC, SystemD. E aqui na pasta System, tem vários DIMONs, olha aí, que beleza. Então eu vou copiar um deles para dentro da pasta User. E eu vou mover aqui para mudar o nome. Ao invés de SSH de Service, vai se chamar Test.Service. Vou editá-lo. E olha só, aqui eu tenho informações e configurações a respeito do que é o meu DIMON e tal. Eu não preciso desse monte de coisa. Então, o meu DIMON é muito simples. Então, a descrição vai ser TEST. Ele não precisa ir depois de nenhum outro, não precisa testar se um arquivo existe, não precisa de um arquivo de Environment, não precisa de um modo de reload, nada disso. Não precisa de instruções de instalação. Ele precisa simplesmente de um SX TARC que vai rodar barra PT, barra TEST.SH, desse jeito. Ok? Então eu estou simplesmente aqui dizendo, olha só, qual é a descrição do meu DIMON, ele se chama TEST, e qual é o comando que vai ser executado quando eu der Start. E se o meu DIMON precisa ser parado de um jeito especial e tal, eu posso dizer qual é o comando do STOP, qual é o comando do RESTARC, o que fazer na instalação e na desinstalação para quando o cidadão der Enable ou Disable. Tudo isso é uma linha só dizendo que o comando tem que ser executado. É muito, muito, muito simples mesmo. Então eu vou sair desse negócio aqui, vou lá na pasta System e vou criar um link simbólico para aquela pasta. Service Test Start e pronto. Olha lá. Meu serviço foi iniciado. Simples assim. Criei um DIMON. Quer ver o status dele? Service Test Status. Pum, está lá, está rodando. Beleza? Muito bom. Vou abrir uma outra aqui. Sudo Service Test Stop. Mandei parar. Vou rodar status de novo. Está lá, olha só, deu Stopped. E parou de escrever aqui. Então quer dizer, a tarefa que é a tarefa mais comum de todas, aquela que você faz 99% das vezes, se você é um programador, que é construir um DIMON em que o seu próprio DIMON recebe um sinal de kill e ele cuida de tudo, então não precisa de comando, de RESTARC, nada disso e tal. Construir o DIMON e pôr para rodar no SISTENDI, são 5, 6 linhas de código ali que você copia e cola e está pronto. É muito, muito, muito fácil, sabe? Então isso para mim representa uma vantagem que coloca o SISTENDI com um diferencial competitivo que perante os desenvolvedores, passa a superar os outros. Embora ele tenha problemas, deficiências do outro lado, ok? Para mim o ideal seria que um sistema como o Sysveynik tivesse um modelo de escrita de DIMONs, tivesse uma API para se escrever os DIMONs tão fácil quanto a do SISTENDI. Se isso existisse, seria o modelo perfeito. Mas entre um e outro, sinceramente, eu prefiro o SISTENDI. E aí, claro, tem um monte de SISA de mim aí que deve estar me xingando por isso. Mas essa é uma lição para você, desenvolvedor, quando for fazer software, pensa nisso, cara, sabe? Seu software tem que ser fácil de usar para o usuário final e tem que ser fácil de usar para o programador que vai usar, que vai estender, tem que ser fácil de integrar. Quando você for escrever uma API, uma das principais características que a sua API tem que ter, ela tem que ser fácil de usar, fácil de integrar, fácil de entender, fácil de consumir. Você escreve software para ser consumido por outros, essa é a grande vantagem. Esse é o que você devia perseguir em primeiro lugar. Dá um jeito de a sua API ser fácil de consumir. E o que é mais curioso, chega a ser irônico, é que fazer uma API fácil de consumir ou fazer uma difícil de consumir, geralmente dá o mesmo trabalho. Geralmente é a mesma coisa, tá? É só uma questão de projeto, é só uma questão de respirar fundo. Às vezes não, às vezes tem ferramenta pronta que gera os negócios em soap, super complicado e tal. Mas geralmente dá o mesmo trabalho, geralmente era só ter parado, pensado um pouquinho, entendido a importância disso, gastado tempo nisso. Foi aí que eu acho que o SystemD acertou se ele vai dominar o mundo Linux, ou se ele vai ser escorraçado. Eu não sei qual é o futuro, não sou futurologo, nada disso. Mas para mim o sonho era ter um sistema leve e customizável como o SysVNIC, mas que fosse tão fácil de escrever um daemon quanto o SystemD. Pensa nisso quando você estiver projetando sua próxima API, beleza? Valeu!